Fala galera, no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as novidades do evento da roleta para o servidor de level cap 119. Lembrando que nós já temos mais novidades para o level 120, no entanto eu ainda não cheguei neste nível, certo? Então bora conversar sobre o que nós temos hoje neste evento e principalmente mostrar todos os itens de moda e também o que vale a pena ou não comprar aqui. Começando que nós temos um conjunto bem legal de elementos de moda nesta edição especial da roleta. Para começar vamos ver qual é o acessório de costas. Galera, não se deixem enganar por este acessório de costas extremamente feio que nós temos nesta edição. Porque se nós olharmos para os outros itens, nós veremos que nós temos opções muito legais. A começar por esta montaria muito legal aqui. Esta é a montaria que custa 3 corações chiques. Ela é uma montaria vermelha, porém não é ara. A montaria vermelha rara vai custar 6 corações chiques e ela é bem mais enfeitada. Nós temos muito mais elementos nesta montaria. E também lembrando que as montarias vermelhas vão garantir para vocês mais porcentagem de ativação de uma linha extra aqui nas cartas que são colocadas no nosso sistema de montaria e também uma efetividade de 25% ao contrário do que as montarias douradas dão, onde nós conseguimos no máximo 10% de efetividade. Então, se você for investir em montaria, sempre pense em tentar pegar as montarias vermelhas raras. Agora, falando sobre os outros itens de moda, nós temos este vestido que é muito legal, muito bonito, diferente do que nós temos ultimamente. E aqui vale a pena abrir um parênteses, porque nós estamos tendo cada vez mais itens de moda bem diferentes de uma edição para outra destes eventos. Então, eles estão tentando colocar itens bem diferentes, principalmente no que diz respeito aos itens de moda. E aí nós temos este chapéu muito elegante, ele é um chifre de dragão, mas bem simples, que dá um detalhe muito bonito para o seu personagem, além de garantir 3% de move speed, HP em porcentagem e também dano X. Não é um chapéu que vale a pena ser utilizado pelos seus atributos, mas sim apenas pelo seu visual. E para finalizar, nós temos aqui este cabelo bem legal, que combina bastante com praticamente todos os outros itens e roupas que a gente tem, porque ele é um cabelo simples e com uma cor neutra, certo? E agora, galera, os outros itens do evento da roleta, eles permanecem os mesmos, pelo menos por agora. Lembrando que foi adicionado na edição anterior, esta pedra nível 7, onde é possível selecionar qual o elemento que a gente quer para a pedra lá do sistema dos nossos acessórios. E aí, caso você esteja investindo neste evento, vale a pena sempre fazer isso pensando no foco do que você quer resgatar. E algo muito interessante é comprar estes pergaminhos de chapéu vermelho para você abrir o terceiro ou até mesmo o quarto slot do seu chapéu. Isso vai garantir a você mais um slot para colocar uma carta extra. E aí, no restante, caso você esteja com corações chiques, vale bastante a pena pensar nos livros do Despertar Dourados, porque eles são livros que não dropam lá no front da glória. E em relação aos prêmios Shiny, nós continuamos com todos os mesmos guardiões e cartas da edição anterior, certo, pessoal? Então vamos aguardar a virada para o level 120 para ver quais serão as novas premiações deste evento. No mais, eu desejo sorte a todos que vão roletar aqui neste evento. Até a próxima e valeu! Música 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 Música